Guardiões, hoje, na nossa conexão, vou ensinar como se fala algumas partes do corpo em inglês. Estão prontos? Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades. Mas antes de começar a nossa conexão e aprender partes do corpo em inglês, vamos falar a palavra mágica do guardião. Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade. Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Ai, turminha! E assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal. Agora estamos prontos para aprender a primeira parte do corpo em inglês. Ah, e a primeira é a cabeça. É, turminha! Cabeça em inglês se fala head. Ah, vamos repetir comigo? Vamos falar de novo? Head. Muito bem, turminha! Agora vamos para a segunda parte do corpo de hoje. Ah, vamos aprender como se fala braços em inglês. Ah, braço em inglês é arm. Vamos repetir comigo? Braços em inglês é arms. Muito bem, turminha! Agora vamos aprender como se fala perna em inglês. Perna em inglês é leg. Repita comigo. Leg. Repita comigo. Leg. Que demais a nossa conexão, turminha! Eu adorei aprender as partes do corpo em inglês. É, os seus amigos vão adorar aprender isso com você. Ai, turminha! Mas eu vou aproveitar que o dia está lindo lá fora e vou me desconectar um pouco. E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma